Quando ele tá lindo, olha pra aquele balão de dor Que lá no céu vai surgindo Foi uma noite igual a essa que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, pois era noite de São João Havia pra luz do ar, chote baião no salão E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai surgindo A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta a pé nesse salão Luiz com iaia, dança a jantzão com raquer E eu com sinhar Traz a cachaça mané Eu quero ver E traz a cachaça mané Que eu quero ver, quero ver vai a boa 24 de junho Guardem essa data Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus, na boate com a sacou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus, na boate com a sacou Parecia até o freio, aquele caiu do carro Parecia até o freio, aquele caiu do carro Parecia até o freio Parecia até o freio, aquele caiu do carro Vem cá, coçaco Coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem cá, coçaco Coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora É dia 24 de junho O nosso encontro está marcado Que Deus abençoe todos vocês Até a próxima, dia 24